Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o processo de aprendizado dentro da programação neurolinguística. Isto é, como a PNL explica o funcionamento dos processos de aprender, dos processos de assimilar novas informações e o que nós podemos fazer para melhorar estes processos. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o ciclo de aprendizado dentro da PNL, as quatro fases do aprendizado. Em seguida, eu vou explicar um pouco sobre a fisiologia do cérebro, sem entrar em muitos detalhes, apenas para vocês entenderem como é composto o nosso cérebro. Na terceira parte, eu vou explicar como as informações são gravadas no nosso cérebro e para isso eu vou utilizar comparações bem simples com situações da vida real para que vocês possam compreender com profundidade este assunto. Por fim, eu vou ensinar para vocês cinco truques que vão aumentar bastante a sua capacidade de aprender qualquer tipo de assunto. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque os cinco truques que eu vou ensinar são dicas de ouro que vão melhorar muito o seu aprendizado e podem ser facilmente aplicados em qualquer área do conhecimento. Aproveite enquanto roda a vinheta para ir clicando no botão curtir e se inscrever no canal A Arte de Poder. Lembre-se também de clicar no sininho para que você possa receber as notificações do canal. Assim você poderá acompanhar todas as dicas que estou trazendo neste canal sobre programação neurolinguística, terapias holísticas, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. A PNL divide o processo de aprendizado em quatro estágios bem definidos. São eles a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente. O nosso mundo é repleto de uma diversidade de assuntos praticamente inimaginável. Se nós juntarmos todas as áreas de todas as ciências, de todo o conhecimento, poderemos perceber que existem áreas que nós simplesmente não sabemos que existem. Imagine, por exemplo, uma criança que não sabe o que é um carro. Ela não sabe dirigir e não tem a menor ideia do que seja isso. Ela não sente falta de dirigir e não sente falta de um carro, porque enquanto ela é muito criança, não tem essa consciência, esse assunto é totalmente desconhecido para ela. Imagine um cientista, um PHD, um camarada que já fez muitos cursos, muitas universidades, muitos doutorados, já leu centenas de livros, talvez milhares de livros. Você acredita realmente que ele conhece todos os assuntos? É provável que existam assuntos que eles simplesmente não saibam que existem. E eu vou demonstrar isso com vocês. Pensem na palavra Lepidopterista. Você conhece essa palavra? Você já ouviu falar sobre essa palavra? Se a sua resposta é não, se você nunca ouviu falar sobre o tema, então isto é um exemplo de incompetência inconsciente. Quer dizer, você nem sabe que você não sabe sobre o assunto. Agora que você já ouviu falar sobre a palavra Lepidopterista, você já deu um passo para o segundo estágio do ciclo de aprendizado. Neste segundo estágio do ciclo de aprendizado, você sabe que não sabe determinado assunto. Por exemplo, no caso da criança, quando ela cresce um pouquinho e começa a ver os carros na rua, e vê o papai dirigindo, o irmão mais velho dirigindo, ela começa a tomar consciência de que ela não sabe dirigir. Isto é muito importante porque, neste momento, que você tem consciência de que você não sabe, é onde é despertada a curiosidade, o desejo de aprender. Então, você está em um estágio do aprendizado que, se você souber fazer a motivação correta ali, você pode passar para o próximo estágio. Este estágio do aprendizado é chamado de incompetência consciente. Eu sei que não sei aquele assunto. Quando não vivenciamos o estágio da incompetência consciente, ou seja, se nós assumimos que a gente já sabe de tudo, que a gente já conhece tudo e que não precisa aprender mais nada, nós perdemos a oportunidade de nos desenvolver como pessoas, como seres humanos, como profissionais. Então, este estágio da incompetência consciente é um momento importante, onde você admite o que lhe falta e inicia a busca para preencher esta lacuna, preencher este vazio. A medida que começamos a estudar um novo assunto ou aprender uma nova habilidade, uma profissão, uma língua, nós vamos entrando no terceiro estágio do aprendizado, que é chamado de competência consciente. Ou seja, é um momento em que nós sabemos que sabemos aquele assunto. Ou seja, estamos aprendendo e somos capazes de lidar com aquele assunto. Vamos voltar ao termo que eu lhes falei anteriormente, Lepidopterista. O que é Lepidopterista? É o profissional que estuda as borboletas. Simples, porém não é definitivo. O estágio da competência consciente é um estágio em que tudo que nós sabemos e sabemos que sabemos passa por um processo muito racional quando ele vai ser utilizado. Por exemplo, se daqui meia hora eu perguntar para você qual é o nome do profissional que estuda as borboletas, existe uma grande possibilidade de você ter que olhar as suas anotações ou voltar a pesquisar na internet para se lembrar do nome. Por quê? Ainda não é comum, não é usual para você. Imagine aprender a dirigir. Você aprende a trocar as marchas, pisar na embreagem, acelerar, frear. Mas quando você sai para dirigir a primeira vez, mesmo tendo todos esses conhecimentos de forma consciente, quer dizer, você é competente e é consciente da sua competência, você tem algumas dificuldades porque você tem que pensar naquilo que você está fazendo para conseguir executá-lo. Esse estágio, a competência consciente, é o estágio onde você diz eu sei que sei, mas ainda não está totalmente pronto para utilizar aquele conhecimento. você precisa praticá-lo para que ele se torne natural. Agora, digamos que você decida estudar biologia. Então, você entra numa faculdade, estuda e começa a se envolver com pessoas ligadas à biologia, começa a comprar livros ligados à biologia e você desenvolve um interesse por borboletas. E você começa a ler livros sobre borboletas e assistir vídeos sobre borboletas e conversarem com outros pesquisadores do assunto borboletas. E alguém pergunta qual a sua profissão e você não precisa nem pensar, você simplesmente responde lepidopterista. O que aconteceu aqui é que isso ficou tão natural para você que você já não sabe mais aonde a informação nasceu na sua mente. É como um motorista muito experiente. Ele entra no carro, liga da partida, sai, dirige, chega no lugar onde tem que chegar. Se você perguntar para ele o trajeto que ele fez, ele tem que parar e pensar. Eu passei por tal rua, eu fiz tal caminho. Se você perguntar para ele quantas vezes ele trocou de marcha no caminho, ele não sabe dizer porque é tão automático, já está tão incorporado na sua fisiologia, no seu sistema, no seu organismo, na sua mente, no seu cérebro, que ele já não precisa mais pensar para fazer. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o pianista. Existe um momento que para tocar as notas, ele tem que pensar que dedo que ele usa, que nota é aquela que está escrita na batitura. É o estágio anterior, competência consciente. Mas existe um momento em que ele está tão habituado, que aquilo já está tão incorporado, que ele simplesmente toca. É como se as notas saltassem das batituras direto para os seus dedos. Ele não precisa mais racionalizar. E se você perguntar para ele como ele faz, daí sim, ele tem que parar, pensar, visualizar, relembrar, passar por um estágio de racionalização para dizer o que ele está fazendo. Esse estágio, onde não existe mais racionalização do uso da informação, do aprendizado, nós chamamos de competência inconsciente. É o momento que você ignora que sabe o assunto, mas o assunto está 100% presente no seu sistema, na sua mente. Como exatamente as informações são gravadas no nosso cérebro? Primeiro, quero abrir um parêntese e explicar que as informações não ficam gravadas no cérebro, especificamente. As informações ficam gravadas na mente. O que o nosso cérebro tem são estruturas biológicas que propiciam a comunicação entre essa parte física, que é o cérebro, e essa parte não física, que é a mente. Então, ele consegue enviar e receber informações da mente. Aquilo que ele aprende é enviado para a mente e aquilo que ele precisa usar do aprendizado é retirado da mente através dessas ligações biológicas que nós vamos começar a entender a partir de agora. Estudos comparativos entre cérebros de inúmeras pessoas puderam comprovar que não existe grandes diferenças nessas estruturas seja no cérebro de uma pessoa muito inteligente, de um gênio ou no cérebro de uma pessoa totalmente ignorante. Não foram encontradas diferenças significativas entre cérebros de mendigos ou grandes empresários milionários ou de pessoas que são muito bem sucedidas. Porque a grande diferença não é a estrutura em si. Essa é parecida muito semelhante em todas as pessoas. A grande diferença é como a mente se utilizou dessa estrutura. Quer dizer, quais são as coisas que aquela pessoa estudou, aprendeu, buscou durante a sua vida e que, juntando todos esses conhecimentos, fizeram com que elas tivessem os resultados que ela teve em sua vida. O nosso cérebro é formado por uma imensa quantidade de células chamadas neurônios. Os neurônios são as células que processam a informação. Se fôssemos comparar com o computador, dentro do computador existe o processador e dentro do processador existe um núcleo de processamento que seria comparado com os neurônios do nosso cérebro. Pesquisas recentes realizadas na Universidade Federal do Rio de Janeiro pela pesquisadora Suzana Herculano Roussel comprovaram que o nosso cérebro tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Imagine que você pudesse ter na sua casa um computador com 86 bilhões de processadores. Esse é o nosso cérebro. Acontece que esses processadores, ou seja, esses neurônios, eles não vivem sozinhos, eles são ligados uns aos outros. Cada neurônio pode se conectar a até 10 mil outros neurônios. Então, numa conta muito simples, podemos imaginar que o nosso cérebro tem aproximadamente 100 trilhões de ligações entre os neurônios. Essas ligações são chamadas de sinapses e dentro da PNL nós vemos que as sinapses são os caminhos da informação. Essas ligações entre os neurônios, ou seja, as sinapses, formam o que chamamos de rede neural. Você já deve ter ouvido falar deste tema. Existe uma característica muito interessante sobre as redes neurais. Elas não são fixas como uma rede de pesca, por exemplo, onde um nó está sempre amarrado ao outro nó da rede. Na verdade, as redes neurais são muito flexíveis e elas podem ser modificadas e são modificadas o tempo todo. E essa característica de modificar constantemente as redes neurais é chamada de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é uma característica do cérebro que permite que ele possa aprender coisas. É o que permite com que o cérebro possa acessar as informações que são gravadas na mente e registrar o caminho por onde se acessa essas informações. Cada ligação entre os neurônios, ou sinapse, que ocorre na rede neural representa ou pode representar uma pequena informação que foi aprendida pelo cérebro. Cada vez que essa informação é usada, esta ligação é fortalecida, ela é consolidada. Mas quando a informação deixa de ser usada por muito tempo, esta ligação é enfraquecida e pode até desaparecer. Então agora imagine um jardim gramado por onde passam muitas pessoas. Você vai perceber que nos lugares onde as pessoas passam com mais frequência, a grama começa a desaparecer e você começa a ver a terra que havia embaixo da grama. Depois de algum tempo, aquela trilha fica muito forte e as pessoas tendem a passar por aquela trilha que já está marcada. Mas se as pessoas pararem de passar por aquele lugar, o que vai acontecer? A grama nasce novamente e aquela trilha é coberta. No nosso cérebro acontece a mesma coisa. À medida que nós adquirimos uma determinada informação, é criada uma pequena trilha, uma sinapse. Se nós utilizarmos esta informação com frequência, esta trilha vai se fortalecer. Mas se nós pararmos de utilizar esta informação, ela enfraquece e pode até desaparecer. Só que no nosso cérebro isso acontece com uma velocidade impressionante. cada informação nova que eu estou colocando para vocês neste vídeo já está criando uma nova sinapse. Então podemos dizer que o processo de aprendizado faz o reforço do aprendizado através da repetição de ideias. O primeiro elemento do aprendizado é a repetição. Continuando o nosso entendimento, vamos voltar àquele gramado. Agora, ao invés de pessoas passando por uma trilha até que ela fique consolidada, até que a grama não nasça mais ali, você vai simplesmente pegar uma enxada ou um pequeno trator e vai criar, vai forçar uma trilha removendo a grama de um determinado espaço de forma que fique uma trilha gravada ali. Com a nossa mente acontece a mesma coisa. Se nós sofremos um trauma emocional muito forte, por exemplo, um acidente ou uma agressão ou mesmo um trauma positivo. Uma festa de aniversário do primeiro ano do seu filho, a sua festa de formatura. São eventos que têm uma carga emocional muito forte e mesmo depois de muitos anos você se lembra daquela situação com riqueza de detalhes. Porque uma carga emocional muito forte ela age como se fosse um trator em cima da grama. Ela realmente cria uma trilha muito sólida, muito bem consolidada ali. E você não consegue mais esquecer daqueles eventos. Então, podemos dizer que o caminho das informações dentro do nosso cérebro também pode ser escavado com emoções. Assim, o segundo elemento do aprendizado são as emoções. Agora, imagine que você está novamente naquele campo gramado e você deseja chegar em um ponto específico. Por exemplo, você sabe que em algum lugar existe uma cachoeira. então você pergunta para alguém como eu faço para ir até a cachoeira? E a pessoa responde você segue por essa trilha até encontrar um coqueiro. No coqueiro você vira à direita caminha por 15 minutos e chegará na cachoeira. No dia seguinte você quer voltar até a cachoeira. Você já não precisa mais perguntar para ninguém. Você já tem um ponto de referência. É só caminhar até aquele coqueiro virar à direita caminha mais 15 minutos e chega na cachoeira. No nosso cérebro acontece uma coisa muito semelhante. Quando precisamos acessar uma informação nós procuramos referências desta informação. Existem dois elementos a se considerar. O coeficiente de informação e o coeficiente de redundância. Coeficiente de informação é o quanto de novidade aquilo que você está aprendendo carrega. Coeficiente de redundância é o quanto de repetições daquilo que você já sabe está contido dentro da nova informação. essas repetições são as referências como o coqueiro no gramado. Quando você tem muitas referências já sobre a informação que você quer aprender fica muito mais fácil de aprender porque dentro da sua rede neural já existem alguns pontos que estão relacionados à nova informação. Se você vai aprender alguma coisa que tenha 100% de informação ou seja um coeficiente de informação muito alto por exemplo digamos que você queira aprender a pilotar um submarino mas você não sabe nadar você não sabe nada sobre o fundo do mar você não sabe pilotar nenhum tipo de embarcação você não tem nenhum conhecimento sobre geografia ou sobre biologia para pilotar um submarino existe tanta informação que você precisa aprender antes de chegar no submarino que provavelmente será um processo muito difícil de ser realizado. Agora vamos pegar um outro exemplo imagine que você queira aprender pilotar moto e você já sabe dirigir carro já conhece leis de trânsito já sabe o conceito de marcha de aceleração de velocidade e você anda de bicicleta desde criança então você pega a moto e num instantinho você consegue aprender a pilotar a sua moto por quê? Dentro do cérebro já existe muitas referências que podem ser utilizadas no aprendizado daquela nova habilidade então podemos dizer que a formação de novas sinapses ela é ajudada pelas referências com isso temos o terceiro elemento do processo de aprendizado as referências para continuar nosso entendimento nós vamos retornar aquele nosso jardim agora imagine que o jardim esteja sobre um morro e você está no alto desse morro e você sabe que lá embaixo existe um rio e você sabe que existe uma trilha que desce o morro e vai até o rio só que você está no lado oposto dessa trilha e você teria que caminhar muito para chegar naquela trilha então você pensa se aquela trilha está descendo o rio e o rio está lá embaixo eu posso procurar outra trilha que desça o morro também e contornar o morro pelo lado de baixo até chegar o rio então você fez uma associação de ideias se o rio está lá embaixo e eu preciso de uma trilha que desça qualquer trilha que desce me leva lá embaixo e consequentemente eu chego no rio no nosso cérebro acontece a mesma coisa quando estamos aprendendo uma informação nova muitas vezes nós somos levados a associá-la com informações que nós já temos é o que chamamos de metáfora existe uma historinha que lembra aquilo que nós estamos aprendendo e quando nós associamos aquilo que nós estamos aprendendo com aquela historinha estabelecemos uma metáfora para aquilo que nós estamos aprendendo é muito mais fácil de aprender então podemos dizer que o caminho da informação é construído através da associação de ideias então o quarto elemento que define o aprendizado é a associação mas a história não termina por aí vamos voltar ao nosso gramado e eu vou fazer uma pergunta para você por que razão você quer ir até aquela cachoeira ou por que razão você quer ir até o rio e você pode dar muitas respostas eu quero ir para a cachoeira porque hoje está muito quente porque lá é gostoso porque dá para tirar muitas fotos ou eu quero chegar no rio porque estou morrendo de sede porque eu quero nadar porque eu quero tomar aquela água gostosa enfim existe sempre uma razão que nos motiva a sair do ponto onde estamos e chegar no ponto onde nós queremos ir com o nosso cérebro acontece a mesma coisa nós temos motivações para aprender aquilo que estamos aprendendo quando uma pessoa decide dirigir aprender a dirigir existe uma motivação ela quer ter a facilidade de poder se locomover rapidamente de um lugar para o outro seja por uma necessidade do trabalho ou seja simplesmente por prazer existe duas coisas que podem criar motivação no aprendizado a necessidade ou o prazer por exemplo eu quero aprender a andar de bicicleta porque é gostoso andar de bicicleta ou eu quero aprender a andar de bicicleta porque eu preciso reduzir a minha despesa com o gasto de gasolina eu quero aprender um outro idioma porque eu tenho prazer em me comunicar com as pessoas em conversar com as pessoas e quero poder conversar com pessoas de outros países ou eu quero aprender um outro idioma porque eu tenho uma oportunidade de estudar ou de trabalhar no exterior então a motivação para o aprendizado ela tanto pode surgir de um desejo de prazer ou seja de alguma coisa que aquele aprendizado vai me trazer de bom como ela pode surgir de uma necessidade quer dizer eu preciso aprender isso porque aprendendo isso eu vou conseguir tal coisa ou eu vou resolver tal problema com isso temos o quinto elemento que define o aprendizado a motivação bem se você chegou até esta parte deste vídeo então você está pronto para aprender os cinco truques que eu vou ensinar aqui sobre como melhorar o seu aprendizado preste atenção eles são muito fáceis de serem aplicados e você pode aplicar isso com qualquer tipo de conhecimento que você queira aprender quando você for começar a estudar qualquer assunto antes de começar a estudar pare e se pergunte o que aprender este assunto vai realmente trazer de bom para mim logo em seguida quando vier a resposta à sua mente você vai perguntar e o que eu ganho ganhando isso e quando vier a nova resposta você continua perguntando sobre a resposta o que eu ganho ganhando isso até que você chegue num ponto que você não vai encontrar uma outra resposta acima daquilo você encontrou o valor central o valor central é aquilo que realmente é a sua motivação é o lugar onde você quer chegar por exemplo se você quer aprender línguas e você não tem motivação para isso pergunte o que eu ganho aprendendo línguas ah eu ganho a possibilidade de poder viajar para outros países tá e o que eu ganho com isso ah eu ganho a possibilidade de me comunicar com mais pessoas tá e o que eu ganho com isso ah eu ganho a possibilidade de ter acesso a informações que eu não teria hoje e o que eu ganho com isso ah então eu vou aprender muito mais coisas e compreender coisas que eu não compreendo e o que eu ganho com isso e você vai fazendo essas perguntas até que você chega num momento que você pode dizer por exemplo isso aumenta infinitamente as minhas possibilidades uau esse uau quando você chega no momento do uau você encontrou o valor central e quando você encontra o valor central é muito mais fácil aprender porque você está motivado no momento que bate o cansaço no momento que você está exausto você lembra-se da motivação do valor central e você diz posso fazer um pouquinho mais a segunda dica é encontre os pontos de referência comece descobrindo quem são as pessoas que já estudaram esse assunto quem são as pessoas que sabem esse assunto pergunte para essas pessoas como que elas aprenderam quanto foi fácil ou difícil aprender quais são as pegadinhas quais são as armadilhas que existem nesse caminho do aprendizado mas também pergunte quais foram os livros que ela consultou quais são as referências dela sobre o assunto quais são os vídeos que ela assistiu o que ela pode recomendar tudo isso se torna referência para você realmente vá atrás e olhe essas referências saiba onde elas estão mesmo que você não consiga de imediato acessar todas elas mas você sabe que ela existe e isso pode facilitar muito o seu caminho depois disso comece a procurar no mundo real situações ou fatos que estejam relacionados com aquilo que você está aprendendo tudo que a gente vai aprender com certeza existe alguma situação no mundo real que utiliza aquela informação então comece descobrindo qual é aquela situação para que aquela situação em si seja uma referência para o seu aprendizado quando você estiver estudando e você tiver qualquer dúvida você vai lembrar daquela situação no mundo real e você vai pensar ah se eu aplicar isso ali então eu vou obter o resultado tal isso vai ajudar muito no processo de aprendizado a terceira dica de ouro é crie uma associação com assuntos que você já tem domínio pense assim que partes deste conhecimento você já domina esta informação que você está aprendendo ela é 100% nova provavelmente não provavelmente você já tem uma ideia de como as coisas funcionam então comece a encontrar quais as partes da informação você já conhece para fazer as suas associações comece a se perguntar se o assunto que você está estudando tem relação por exemplo ou já foi citado em alguma música que você ouviu em algum vídeo que você assistiu ou algum livro que você leu e faça a associação entre esses assuntos você também pode criar metáforas ou procurar metáforas que tratem do assunto por exemplo neste vídeo eu usei a metáfora do gramado para explicar como funcionam as redes neurais quando eu disse as sinapses são como trilhas formadas no gramado por onde as pessoas passam repetidamente esta informação esta associação entre a ideia do gramado e a ideia das sinapses vai fazer com que você nunca mais se esqueça como funcionam as sinapses então aquele assunto que você está estudando tente encontrar a associação deles com outras ideias metafóricas músicas vídeos livros histórias contos enfim coisas que você possa associar possa conectar criar paralelos e isso vai fazer com que você aprenda de uma forma muito mais rápida e muito mais consolidada a quarta dica é encontre razões para repetir não repita as informações de forma mecânica de forma como se fosse uma máquina como por exemplo pegar um caderno e escrever aquela palavra nova 30 vezes para você decorar não que isso não funcione mas é muito chato encontre situações onde aquele conhecimento é útil e você possa vê-lo acontecendo várias vezes por exemplo se você está estudando línguas você pode escutar uma música várias vezes ou cantar uma música várias vezes e isso é muito mais divertido do que ficar reescrevendo aquela palavra várias vezes para você decorar a sua grafia você imaginar situações onde você pode estar aplicando aquele conhecimento por exemplo se você está estudando um instrumento musical você pode imaginar que você está num palco tocando aquele instrumento e você vai fazer muitos conceitos utilize a sua imaginação para criar esses mecanismos de repetição observe no mundo ao seu redor na vida real onde a informação que você está aprendendo está sendo utilizada por exemplo se você está aprendendo a dirigir mesmo que você não esteja dentro de um carro você pode olhar as placas de trânsito e como você vai vendo essas placas o tempo todo você vai decorando os seus significados você pode observar como os outros casos estão dirigindo e verificar quem passou no semáforo vermelho quem parou em cima da faixa então você vai repetindo aqueles conhecimentos tem que parar no sinal vermelho tem que parar antes da faixa tem que respeitar o pedestre então você vai assimilando essas informações por repetição mas não necessariamente você está com o caderno na sua frente repetindo essa informação o processo de repetição ele é por muitas vezes muito chato mas quando você associa isso na vida real ele se torna muito interessante até divertido descobrir aonde a informação que você está aprendendo está acontecendo onde ela está se repetindo na vida real use esse processo e eu tenho certeza que você vai aprender com muito mais facilidade e até com muito mais diversão e a quinta e última dica de aprendizado neste vídeo é a seguinte se apaixone por aquilo que você está estudando coloque o seu sangue naquilo que você está estudando coloque a sua alma coloque todo o seu desejo toda a sua vontade e como você faz isso? é realmente usando os cinco passos anteriores é você descobrir aonde aquela informação é utilizada é de você descobrir por que eu quero aprender essa informação qual é a motivação qual o valor central dessa informação é você transformar essa informação que você está aprendendo em música escreva uma música em homenagem àquilo que você está aprendendo que use os conhecimentos que você está aprendendo e você fica repetindo essa música muitas vezes e sinta prazer em cantar essa música escreva um poema sobre aquilo que você está aprendendo ou pinte um quadro ou procure fazer uma fotografia ou crie um movimento de dança que seja relacionado com aquilo que você está aprendendo enfim use as suas paixões pessoais para associar criar associações com aquele novo aprendizado e você vai depois de algum tempo perceber que aquilo que você está aprendendo pode ser muito legal e você vai realmente curtir aquilo que você está aprendendo descubra como aquele conhecimento novo pode ser utilizado na vida prática como ele pode transformar a vida das pessoas que te cercam como ele pode transformar a sua vida e você vai estar realmente alimentando a paixão pelo que você está aprendendo e quando você é apaixonado por aquilo que você está aprendendo por aquilo que você está estudando realmente você aprende com muito mais facilidade você supera todas as dificuldades e você se torna realmente um experto naquilo naquele assunto que você está estudando essa foi a mensagem do vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado muito das lições que eu deixei aqui hoje porque essas lições podem ser muito úteis para você e para todas as pessoas para quem você compartilhou este vídeo e para dar muito mais emoção a este vídeo clica aí no like porque o seu like é a minha motivação para continuar gravando estes vídeos eu sou Cláudio Araújo terapeuta de PNL e você está no canal A Arte de Poder um abraço no coração de todos e nos encontramos no próximo vídeo Música 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 Obrigado.